Tanto tempo que a gente não faz no seu vlog, né Baby? Muito tempo. Mas isso é uma coisa muito importante e nós precisamos fazer. Então, vamos lá? Vamos! Antes de começar esse vídeo, já vou falar pra vocês que está aparecendo aí em nossas redes sociais. Vão lá, sigam a gente pra não perder nada, né Gordinha? Porque a gente sempre dá uns spoilers lá. E os links delas também estão na descrição deste vídeo. Amor! Amor! Vamos mostrar? Vamos! Vocês estão aí? Já leram o título, né? Estão bem curiosos, não? Acho que eles estão. Acho que sim. Vamos! Ela vem com isso. Tira tudo. Olha assim, ó. Ah, isso não vale a pena. Olha só a bolsinha. Mostra pra eles. Que louco! Oh, meu Deus! Mostra pra eles a bolsinha. Ok. Assim, mais na claridade aqui, ó. Ó, gente. Essa é uma bolsinha pra você carregar ela. Vem algo dentro aqui. Vem a... Ah, a coisinha pra você levar a bolsa, né? Ah, sim. Papéis e proteção aqui, tudo separadinho. Olha lá, por dentro, galera. Ah, vem os gelzinhos. Olha isso como que funciona isso. Sim. Assim? Você coloca aqui. Pronto. Prende isso aqui do outro lado, né? Uhum. E aí, gente? Você carrega ela. E você pode mexer com isso. Uhum. Assim. Legal. E isso aqui a gente faz o quê, baby? Assina. Ui! Vem também um tripézinho. Ó. Pra gente poder fazer as gravações aqui na mesa. Ou talvez você... Vai ser mais fácil. Ou segurar. Vai ser muito mais fácil. Olha isso. Vai ser bem mais fácil gravar. Ó. Vou botar os detalhes aqui pra vocês. Ó. Vem também o carregadorzinho de bateria. Uhum. Pra você carregar a parte. Olha só. Vem com uma bateria extra. Faz assim pra eles verem do Lê, né? Por causa da luz. Legal, né, gente? Vem uma bateria extra. Que show. Não sabemos se vem uma dentro da câmera. Olha um... O cartão que veio também de... Sim, o cartão de memória. De 64 gigas. Também um... Aqueles protetorzinhos pra você guardar os seus cartões de memória e tudo mais. Se você precisar mais de um e levar com você pra gravar. Então, esse é um kitzinho pra limpar a câmera. A tela, né? Sim, a tela. Tudo. A tela e tudo. Muito legal, né? Você tem que usar coisas especificamente feitas pra limpar a câmera. Não, e claro, quando não tiver mais um e não puder cobrar, você pode usar um paninho mais... Tranquilo que não vai dar nada. E agora vem uma coisa pra apoiar a câmera. É, com aqueles vários acessórios, né? Que tem pra você pôr no capacete, você colocar no carro e por aí. Por aí vai, né? Vem, ó. Vamos abrir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez acessórios pra você usar. Tá bom? E nada mais, nada menos do que a nossa AS200V da Sony. Galera, finalmente nós compramos. Quero já agradecer aqui ao Leandro Freitas. Que ele que fez esse sonho finalmente concretizar, a gente ia demorar meses ainda, né, gordinha? Ela tá quase chorando aqui. Ela tá toda emocionada, mas obrigado de verdade a cada um que ajudou. Todos que ajudaram e principalmente ao Leandro, que ele que fez isso acelerar o processo. Cada curtida que você dá também no canal, cada divulgação, você sempre tá nos ajudando, tá bom? A gente abriu a caixa da câmera e veio mais coisas, ó. Já veio mais uma bateria, que é a bateria que veio com ela. O carregador USB. Esses coisinhas pra você pôr no carro. Aquele que a gente mostrou aí pra você andar de bicicleta, de moto. Sim, pra... Exato, eu falei. Desculpa, galera, eu errei. Eu errei também. E vem aqui, o que é isso aqui? Não sei. Talvez pra você pôr no... No... Nisso aqui? Acredito eu. Que é pra você pôr aqui, eu não sei. A gente vai ver, a gente não sabe pra que que serve isso. Mas a gente vai descobrir um dia. Enfim, conseguimos abrir a caixinha. Olha só, gente. Essa é a Sony AS200V, tá bom? E a gente tirou aqui a proteçãozinha da... Você entra na água, né? Sim. Tá bom? O valor total de tudo isso, desse kit completo com a câmera e tudo mais, foi R$239,00 e alguma coisa. Com o shipping, né, a taxa de entrega e tudo mais, ficou R$251,00 e... R$251,00. Exato, e compramos no Walmart, ok? É isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Amanhã ainda tem mais um resumo. Do fundo do coração, a gente agradece a todos vocês que esse canal não funciona sem vocês. Muito obrigada, gente. Tá bom? Muito obrigada. O que tem de agora é só melhorar. E se você gostou, já vai deixando o... Like! E é nóis. Compartilha, façam o que vocês quiserem. Comentem. Com certeza, principalmente sobre o preço, que a gente achou muito barato pra um kit desse. Tamo junto! Mestreado! Sonho finalmente realizado. Com muita tecnologia. Tchau! 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 Tchau!